E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, vídeozinho bônus, duas matérias em uma, até porque uma matéria complementa a outra. Então eu acredito que vale a pena você assistir até o final. Por quê? Primeira matéria eu vou falar sobre a disponibilidade de empregos no Japão, tá? Isso mostra o quê? A tendência de crescimento. E se você reparar, alguma coisa vai te chamar atenção aí, como me chamou a atenção, tá? E segundo, em relação ao emprego e desemprego no Japão. Todas as informações são de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência do Japão. Não sou eu que estou falando, tá? Então vem comigo aqui já para você ter ideia do que está acontecendo no Japão, tá? Em relação a crescimento por setor. Setor que eu falo assim, tem o setor industrial, setor de hotelaria e hospedagem, restaurantes que no caso seria o setor de turismo, tem o setor da agricultura e etc. Então vem comigo aqui já para você ter uma ideia do que está acontecendo na parte de crescimento no Japão nesse momento. No mês passado, no caso setembro, o rácio das vagas de emprego ativo por candidato em setembro aumentou para 1,34 na média nacional, subindo pelo nono mês consecutivo, devido à disseminação do movimento para garantir trabalhadores nos setores de hotelaria e restauração antes da antecipação de um aumento de turistas. É aquilo que eu já havia alertado há muito tempo. Eu já venho alertando em vários vídeos o crescimento desse setor. Então você vê que nem o ministério me deixa mentir, graças a Deus. De acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, a proporção de ofertas de emprego para procura de emprego indica que o número de vagas para cada pessoa que procura procurando trabalho foi de 1,34 na média nacional em setembro. Foi de 0,02 ponto superior ao mesmo mês no caso assim, no mês anterior, me desculpe, e subiu pelo nono mês consecutivo. Além disso, o número de novas vagas divulgadas pelas empresas para a Hello Work aumentou 9,8% em relação a setembro do ano passado. Hello Work, para quem não sabe, caso que você esteja caindo de paraquedas pela primeira vez aqui no canal e não sabe muito do Japão, a Hello Work é a agência de emprego do governo no japonês. Tanto que quando você precisa dar entrada no seguro desemprego, você tem que ir até Hello Work, você pode procurar emprego na Hello Work, caso você queira dar aquela esquivada de empreiteiras. Você tem essa opção? Tem essa opção. Então, como é que você fala assim? Não vai achando que se você vem para o Japão, você vai ficar totalmente preso a empreiteiras. É claro, você precisa dar aquela estudada marota no japonês. Quanto mais você souber, maior as chances. E também existem aquelas agências privadas direcionadas a estrangeiras. Só que nesse caso aqui da Hello Work, é do governo japonês. Mas continuando. Comparando as novas vagas de emprego por setor em relação a setembro do ano passado. Olha, presta bem atenção aqui nesse ponto. Vamos ver se você vai conseguir pegar a discrepância que eu peguei. Então vamos lá. Na parte de setor de hospedagem e restaurante, aumentou 29,5%. A indústria de serviços relacionadas à vida e indústria de diversões aumentou 22,3%. A indústria da construção diminuiu 0,8%. É o primeiro ponto negativo em 10 meses. Observando a proporção de vagas ativas por candidatos, por prefeitura e por área de emprego. A maior foi aonde? Fucui. Fucui quem? O estado de Fucui com 2,12 vezes. Então você vê que o Fucui é o lugar que mais ofereceu empregos. Segundo, por incrível que pareça, olha só. Shimane quem? O estado de Shimane com 1,87 vezes. Por incrível que pareça, esses dois estados, Fucui e Shimane, eles empregam muito brasileiro. Tanto que existem aquelas fábricas das Murata nesses locais. Eles empregam muita gente lá. Mas não estou falando que é a Murata que está fazendo isso. É o estado, a disponibilidade de vagas de emprego que foi muito alta nesses dois estados, por incrível que pareça. O estado de Yamaguchi em 1,84 vezes. E a menor foi Okinawa, com 1,07. Kanagawa ficou com 1,09. E Osaka com 1,10. Então você vê que houve uma discrepância aí, nesses números. Você vê que Osaka tem bastante gente, mas não ofertou tanto. Então você vê que Fucui e Shimane estão oferecendo bastante emprego nesse ponto. Então caso você queira dar uma esquivada em questão de empreiteira e procurar emprego por conta, você vê que esses dois estados estão bons, oferecendo emprego para as pessoas ali. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar diz Espero que o número de turistas aumente na temporada de férias de outono, enquanto se recupera do naufrágio, por causa do corona. E parece que há um movimento para garantir o trabalho, se espalhou entre os hotéis, no caso de alojamentos, etc, e restaurantes. Há vozes de que os lucros estão sendo pressionados pelo aumento dos preços das matérias. É aquela velha história dos commodities. Como madeira e o custo de combustível. E as vagas de emprego também estão, como é que se fala assim, perigando. Então eu gostaria de prestar muita atenção ao impacto nos futuros aumentos de preço. Então você vê que o Ministério alertou nesse ponto que se continuar aumentando muito, pode ser que dê problema nos empregos. É aquilo que eu já havia alertado antes. Começar a aumentar muito o dólar, dá problema? Porra, dá problema. Isso é fato. É aquela velha história. O Kishida, ele está fazendo esse plano econômico dele novo. Ele não soltou ainda, até o momento da matéria, ele não bateu o martelo no pacote econômico oficial. O que eu havia soltado era um prospecto. Aquele mesmo também já apareceu lá estampado, lá mostrando aquilo ali. E, como é que se fala assim, aquilo ali é a cortina de fumaça. Por que eu falo que é a cortina de fumaça? Se ele quisesse realmente dar um jeito de melhorar a vida desse povo aqui do Japão, ele atacaria diretamente o dólar. Porque ele beneficiaria todo mundo do Japão, por igual, atacando o dólar. Porque ia pegar as indústrias, ia pegar setor de serviço, ia pegar muita gente. Mas não, isso que ele fez, o que que ele? Ele direcionou os esforços para um ponto, só que sem perspectiva de ganho. Ele não vai ter ganhos com isso que ele está fazendo. E aí? Ganhos, que eu falo assim, para a população em geral. Ele não vai ter ganho nenhum. Muito pelo contrário, ele só vai ter perda. Mas, vida que se segue. Agora, continuando aqui para a segunda matéria, no caso do desemprego no Japão. A taxa de desemprego no Japão, no caso do desemprego nacional em setembro, foi de 2,6%, com uma alta de 0,1 ponto percentual em relação a agosto. E deu uma pioradinha em relação a quatro meses. Quando ele fala se essa pioradinha, o que que é? É por causa da tradução. Muito pelo contrário, o negócio caiu, deu uma subida, caiu e subiu de novo. Você vai ver que tem algo estranho aí. Por outro lado, o número de trabalhadores nas indústrias de hospedagem e restauração que estavam numa demanda deprimida por causa da crise do coronavírus, está aumentando. E o Ministério da Administração Interna e Comunicações diz que isso é resultado da normalização das atividades socioeconômicas. Então você vê que depois que parou, com aquela ideia de, como é que se fala assim, restrições de locomoção, de não ficar saindo, fica em casa, esse tipo de coisa, deu uma melhorada na economia do país. Está nessa parte de desemprego. De acordo com o Ministério da Administração Interna e Comunicações, o número de pessoas ocupadas, o cara assim, trabalhando, no mês passado, foi de 67,66 milhões. Um aumento de 400 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior, marcando o segundo mês consecutivo de aumento. Se você parar para ver, é um aumento muito tímido, porque 400 mil, olhando no território japonês, cujo Japão tem 125 milhões, você vê que metade está parada. de alguma forma. Aí você pode incluir idosos, crianças e etc. Mas o aumento de 400 mil, para todo o território japonês, é um aumento muito tímido. Então você vê que o dólar está pegando? Está pegando. Por mais que não queiram ver, está pegando, mas continuando. Por outro lado, o número de desempregados diminuiu em 70 mil, para 1,87 milhão, marcando o 15º mês consecutivo de queda. Só que isso quer dizer o quê? Esses são os números que o governo japonês consegue prospectar de acordo com a Hello Work. É aquilo que eu já havia explicado antes, a agência de trabalho do Japão que precisa lá dar entrada no seguro desemprego. Isso aí é de acordo com eles. Esse número de desempregados é muito maior? É muito maior. É aquela velha história. Já pode ter 125 milhões de pessoas. Trabalhando ativos, são 67 milhões. Vígula 66. Então você vê que tem muita gente parada nesse meio tempo. Claro que tem muita gente também que faz arubaito, partitai, na enxoco, para ter a sua renda. Tanto que o governo, se eu não estou ganado, a partir desse mês, meio que está obrigando as pessoas que fazem arubaito, partitai, a pagar o shakai roqueio. Só que, claro, eles colocaram certos, como é que eu vou explicar, requisitos para isso. Empresas que têm mais de 500 pessoas, 501 pessoas, as pessoas já são obrigadas a entrar agora no shakai roqueio. Mesmo fazendo arubaito, partitai e algumas outras coisas assim por fora. Por que disso? Porque o governo quer dinheiro. Ele quer arrancar dinheiro de qualquer jeito. Empresas com 101 pessoas vai ter uma extensão de prazo para, se eu não estou enganado, de dois meses. Aí depois cai para 51 pessoas e assim vai. Então existem... Aí vai ter uma outra extensão também. Por quê? Para não onerar o empregador. Então está tendo esse tipo de coisa? Está tendo. Eu não trouxe essa matéria ainda, mas eu pretendo trazer ela. É aquela velha história. Está faltando um pouquinho de tempo. Mas continuando. Ah! Só um aviso, tá? Se para esses dias para frente eu não aparecer para gravar vídeo, porque eu vou tomar a vacina da Pfizer. E o Japão... O caso assim... Ordem superior, sabe? Como é que se fala assim? Manda quem pode e obedece que tem juízo. Né, mulher? Está vendo? Se eu não for tomar a vacina, ela vai me quebrar no pau. E a vacina que eu vou tomar é aquela nova da Pfizer, a bivalente. Então eu não sei aquela já direcionada para o Omicron. Então eu não sei os resultados que vão dar. Pode ser que não dê nada, pode ser que dê um monte de coisa. Então se eu não aparecer durante os próximos dias, você já sabe que deu alguma coisa. Mas continuando aqui. Com isso, a taxa de desemprego nacional, excluindo fatores sazonais, situou-se em 2,6%, o que daria 0,1% acima do mês anterior. Então você vê aqui, aquela velha história. Excluindo fatores sazonais. Porque de tempos em tempos, aparece alguma coisa, igual no caso assim, na primavera tem um aumento em um setor, em alguns setores da economia. Depois, quando entra o verão, muda-se essa tendência. E o que acontece? Uma série de demissões. para ir depois para renovar esse povo para o verão. E depois volta, quando entra o outono, já tem um novo ciclo, uma nova situação. É a mesma coisa, igual agora. Natal. Está chegando Natal. Então tem que, as empresas, elas vão correr no mês de setembro, outubro, novembro, para fazer as produções de Natal. Chegou a final de novembro, início de dezembro, já para, porque já tem que encaminhar tudo para as lojas. Então dá aquela queda na indústria. É a mesma coisa no setor de comida. No caso, bem tonhais. Verão. É um setor muito aquecido, porque entra, os japoneses comem muito macarrão gelado, etc. Quando entra outono, já começa a cortar esses macarrões. Então a produção dessas fábricas de macarrão direcionada de macarrão, ela dá aquela quebrada. Então, como é que se fala assim? Há uma série de demissões. Por isso que eles falam, excluindo os fatores estacionais. Então você vê que certos setores oscilam muito na parte do emprego. Por isso que eu falo para você, que pretende vir trabalhar no Japão, que você que já mora no Japão, tome muito cuidado com o ramo que você vai trabalhar. Porque existem essas oscilações. Então muitas vezes as pessoas tomam comida à fábrica achando que é culpa da empreiteira, etc. Não, existem esses fatores também que influenciam no emprego da pessoa. Por mais que a pessoa trabalhe bem. Existem esses fatores. Então tem que se levar de uma forma não com visão curta. por isso que eu sempre falo para as pessoas. Quer fazer análise prospecto de mercado de trabalho, dólar e etc. Tenha uma visão macro da situação, o mais ampla possível. Não tenha uma visão micro, porque senão você vai errar na sua análise. Mas continuando, por ramo de atividade, o número de empregados nas indústrias de serviço e hospedagem e restaurante foi de 3,92 milhões, um aumento de 210 mil em relação ao mesmo mês do ano anterior. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações disse Acreditamos que a taxa de desemprego está quase estável. Você vê que ainda não estabilizou. Até porque eles estão com medo da oitava onda já para o final do ano. Mas setembro é o momento em que a propagação do coronavírus se acalmou e as atividades socioeconômicas se normalizaram. Continuaremos monitorando a situação. Então você vê que eles estão cientes em relação ao coronavírus dessas oscilações em relação ao corona. Eles já estão com medo da oitava onda e houve esse fator na parte do turismo. Eu não sei se você prestou bem atenção no que eu falei o tempo todo na matéria. Mas se você reparou que eles não falaram no aumento no setor de manufatura no setor industrial onde contratam uma grande maioria de pessoas principalmente brasileiros para o setor das fábricas de manufatura eles não falaram de crescimento nesse setor. Eles falaram de alguns setores mas eles não falaram nesse setor. Por quê? O dólar ele impacta muito nisso aí. Então por isso que eu já havia alertado antes e você vê que o ministério não me deixa mentir que ia dar uma estagnação na contratação nessa parte. Que as contratações que iriam acontecer agora é de reposição não novas contratações e é só repor aquele número de pessoas que já tem para ir trabalhando da forma que está não abrindo novas linhas não abrindo novas como é que se fosse novas grandes contratações vai ser uma duas esporádicas quando está acontecendo. Você vê que até o próprio ministério ele não falou de crescimento da indústria em momento algum porque está estagnada essa parte. Então para você que pretende vir do Brasil para cá veja bem o setor que você vai fechar contrato até porque os contratos são muito caros me desculpe problema de gases e para você que já mora aqui no Japão olha muito bem o setor que você vai também porque tem aquele problema da sazonalidade tem essa parte do dólar então esse tipo de coisa influencia influencia demais em determinados setores então só tome cuidado com isso principalmente final do ano agora aqui tem essa quebra em alguns setores o ano que vem já entra os impostos então se você trabalhar quebrar trabalhar quebrar trabalhar quebrar que eu falo assim você trabalhar muito no mês aí depende da firma daquela caída aí você tem que repor aquele dinheiro do outro mês no outro e nisso já dá aquela parada isso não vai ver um corte de funcionários ali você tem que sair correndo para procurar emprego e nisso já tem mais gastos com mudança até regularizar o salário na outra empresa e que não sei o que gera uma série de transtornos financeiros na vida da pessoa tá então tome um certo cuidado aquela velha história você é importante para mim aqui do canal porque sem você eu não existo aqui eu posso estar falando um monte de coisa se você não assistir eu estou falando ao vento estou jogando pérola aos porcos como eu disse mas você também é importante para você se você não cuidar de você se você for proveedor da sua família o que vai ser da sua família e se você for sozinho se você não cuidar de você você está mais lascada ainda então é aquela velha história tome cuidado pelo amor de Deus tá certo espero que essas informações te ajudem de alguma forma e um abraço até o próximo vídeo e até mais